Onde é que estão aqueles cachorros maravilhosos? Ei, você deixou cair! Eu sinto muito obrigado. Senhor Mendoza, eu estou com o seu crachá. Que peruca maneira você tem aí. Quase pisei nisso. Desculpe, senhor. Senhor Mendoza, eu estou com o seu crachá. Bem que eu notei que... Nossa! Ei, é a nossa barraca de cachorro-quente preferida. Peguem ele! Vingando os cachorros-quentes! A porta está trancada. Você não pode escapar. Ah, eu não diria isso. Senhor Mendoza, você não parece o tipo de garoto que derrubaria um vovô? Tem alguma coisa estranha aqui. Ah, esse vai servir bem. Um pouco de força nos braços vai ser útil para o que vem aí. É você. Você é o verdadeiro cavaleiro eterno. Você é astuto. E você é o patriarca dos Tenissons. Como você achou? É, francamente, eu só esmarrei em você. Então, eu recomendo que você vá embora.